Fala galera, mais um vídeo, eu sou o Gelli, tamo aqui no canal da Final Level, eu e o PlayHard, meu companheiro, dupla de Alhard, aqui, retando as origens. E hoje a gente vai jogar Clash Royale, lançou tanta coisa no jogo. Eu abri o jogo, o negócio começou a pipocar a notificação, velho, coisa nova, e você tem recompensa, você tem não sei o que. As vezes tem galera que tá vendo Final Level que nem conhece o Clash Royale ainda, que é um jogo de cartas, tem uma arena, você vai contra o seu adversário, colocando as cartas, e as cartas vão tretando, velho. Empolgante. Não é isso, basicamente? É, basicamente isso, você tem toda, agora, agora, né, é o caminho dos troféus, que você vai tirando as cartas já, tá ligado? Conforme vai subir no troféu, ó, como você já chegou lá em cima, você já consegue liberar para lá de cima, aqui, ó. Você ligou? Você já chegou aqui? Então você já pode recolher essa casa, só que você tem que recolher tudo antes, mano. Aí eu fiquei uns 5 minutos, quando eu abri a semana passada, fiquei 5 minutos recolhendo isso aí. Ah, aqui até que vale, ó, baú lendário. Mano, todo caminho vale, mano, tem muita coisa da hora, o rei lendário, o baú do rei lendário. Você escolhe também. Nossa, emoji, eu tenho nenhum emoji quase, velho. É, mas tem muito emoji no caminho, velho. Olha, eu tenho só esses aqui. Eu tenho... Caraca, tem tudo isso aqui? Tudo isso? Tem todos esses, mano. Mano, vamos jogar, mano. Um deck é bom para eu te destruir. Mas é contra mim. Eu tenho que te passar o deck para você me ganhar. É claro. Ah, vamos testar isso, que eu estou aqui desde 1918, quando eu jogava o Clash. Ah, mas não mudou muito não, velho. Vamos lá, vamos brincar uma aqui, então, só para aquecer. Aquecimento. 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 Vou te chamar no X1. Pode chamar, amigo. Eu estou sentindo uma treta. Galera, deixa o like no vídeo, não esquece. Eu vou humilhar o Gelli aqui no Clash Royale. Coitado assim. Se você der muito like, depois eu humilho no Free Fire também. Então, deixa o like. Como é que chama a batalha, meu irmão? Amigos. Maravilha. Caraca, eu tenho você de amigo ainda. É óbvio. Por que não teria? Você não é amigo de desgraça nenhuma. Ah, vamos começar, hein, Gelli Clash. Vai lá. Aí, se você estiver sendo muito humilhado, você deixa dar uma... Lembra do Elixir, né? Na contagem, Elixir. Olha só, a minha tropa é dourada, tá vendo? O cara é brabo. Caraca, tem skin de corredor, de gigante. Ih, meu parceiro. Agora vai dar ruim. Por quê? Porque o Bruno é um noob. O cara tá me tirando. Pode acontecer. Olha só meus morceguinhos, velho, que da hora. Que demais. Caraca, o Bruno tá em choque, não tá entendendo nada. Já tô em choque, velho. Já tô em choque, não tá entendendo nada. Você tá em choque. Já fez um combo cabulosão aqui, velho. Meu parceiro, mas aí o que eu posso fazer? Ai, você não me falou que tava fácil assim não, hein? Tava fácil te ganhar? Te ganhar? Quem fala te ganhar, velho? Ué, eu sempre falei. Você fala demais, amigo. Aí, não. Agora já deu, pô. Deixa eu dar uma moral aqui agora. Ué, vou te dar três coroas. Não vou fazer nada, meu parceiro. Vou fazer o quê? De boa. Três coroas não. Três coroas não vale? É que eu tava contando o Elixir. Agora você vai ver a vingança. Nunca é plena. Mata alva e envenena. Ah, você tava contando. Agora que contou, GG, né, Bruno? É, galera. O GL pegou um deckzão do novo meta coreano ali e pra mim ele falou que o meu deck de 2015 tava funcionando. Mas eu tô com o mesmo deck. Eu não troquei. Eu não troquei. Eu troquei. Mentira. Quero ver agora então, meu parceiro, que agora chegou o bichão. Mano, não tem essa, meu parceiro. Não tem essa. Vou jogar aqui o Mega Cavaleiro. Agora deu ruim. Nem sei o que eu vou fazer. É Mega Cavaleiro não, não é essa carta. Vou jogar aqui. Mata o olhador. Mata o olhador. Nossa, ele não matou. Uh, peguei. Caraca, seus bonecos são muito fortes, velho. Ah, meus bonecos são muito fortes. Tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível. Isso sem vergonha. Tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível. Tá gemando até hoje. Olha só, meu parceiro. Eu já joguei adiantando ali, ó. Não adianta, os morcegão tão lá, meu filho. Ah, eu não sabia que tava fácil, não. Eu vou montar um deck counter agora. Caraca, coitado de você, mano. Será que eu vou vencer na vida? Eu fico com pena mesmo, cara. Às vezes eu fico com pena de você, cara. Cara, você me deu três coroas, velho. Isso é muito humilhador. Caraca, velho. Às vezes eu fico com pena. Mas só de vez em quando, galera. Por que foram três coroas? Vamos pro round 2, que é melhor de três isso aqui. Não, peraí. Esse aqui eu falei claramente que era só aquecimento. Ah, entendi. Isso aqui era só aquecimento. Tudo bem. Não tem problema, não. Agora eu vou montar o meu deck, meu parceiro. Entendi, pode montar. Calma aí que eu vou colocar um aqui. Agora que você vai ver, Gillespie. Você não vai entender nada. Vai ficar perplexo. E fico também pra prato! Vamos ficar com um deck boladão, galera. Ele não vai entender nada. Mas eu já nem entendi da primeira vez. Ele já não entendeu nada até a primeira vez. Beleza, tá? Tô pronto, sabe que eu vi isso? Aham. Mudei pro deck do slot 2 que tava aqui, tá ligado? Acho que eu mudei pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vai, agora é valendo. Caraca, tem muito tempo que eu não jogo assim uma batalha, mano. Tem muito tempo. Mas eu curto muito Clash Royale. Já comecei daquele jeito. Já daquele jeito? Tu! Nossa Senhora, meu Deus do céu! Vai. Olha aí, boneco. E eu vou fazer agora uma jogada do campeonato. Quem? A Team V. É mesmo? Primeiro campeão, meu Deus do céu. Calma. Peita aqui. Ó, tanquei, hein? Tancou, defendeu bem. Mandou bem. Tanquei, separei o C. Ó! Comecei a lembrar aqui as raízes, as origens. Calma aí. Vai, galera. Vai peitar esse gigante agora. Sei não, mas agora... Deu ruim, acho que deu ruim. Agora o jogo virou, né? Não, meu parceiro. É só aquecimento. É só aquecimento. É só aquecimento. É só aquecimento, só aquecimento. Olha como vai! A torre da esquerda do Jelly Clash já tá caindo e sendo humilhada. É só aquecimento, só aquecimento. Aquecimento já foi. Agora é verdadeirinho. Não, verdadeirinho não. É só aquecimento. Só segura, meu parceiro. Só segura que vai dar ruim pra tu. Pera, e quanto que é dobro de elixir? O dobro de elixir é um minuto, mano. Eu vou ter que fazer o seguinte agora, mano. Vamos ver. Vou jogar essa aqui. Hum... Interessante a jogada do Jelly Clash. Vou adiantar aqui, ó. Meu amigo! Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Meu, agora você me combou. Combei, combei, combei. Mas eu te combei dali. Capaz de levar três coroas. Você me combou, mas eu te combei. Vai, príncipe. Beleza. E eu acho que a gente vai levar três coroas do Jelly Clash agora, galera. Ah, mano. Pior... Vai levar... Nossa, velho, que bosta. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Eu tenho um probleminha. Tamo junto, meu parceiro. Aqui é a vingança do PlayHard. A conta chega e a vida cobra. Porque assim, a vida cobra life is next. Três coroas, três coroas. Três coroas. Mano do céu. Agora... Vou trocar. O deck tá muito pesado. Tá pesado. Foi essa destruição a sua torre. Calma, meu parceiro, que agora eu vou... Galera, achei o deck secreto. Achei o deck secreto. Pode usar que vocês vão imitar aí no Clash Royale com esse deck, velho. Aí. A gente tem que fazer agora a melhor de três, velho. Já sei. Já sei o que a gente faz. Vamos fazer agora uma batalha em dupla. E aí, depois da batalha em dupla, a gente faz a final da melhor de três. É. Tá bom. Então, vamos ver. Uma batalha em dupla agora é gel hard junto. Together. Together. Eu vou pegar o mesmo deck que eu tava mesmo. Jogar com um amigo. Jogar com um inimigo, que é o gel. Batalha. Vamos ver, vamos ver. Olha, a gente tem que ganhar agora pra representar a dupla. Lógico, mano. Se bem que os outros caras devem estar com os níveis muito altos, velho. Eu tô com o mesmo deck. Ou seja, eu tô com o gigante. Eu também, mesmo deck. Double Prince. Separar arqueiros aqui. Vou separar o servo. Gigante real. Eu odeio essa carta, velho. É. É uma boa carta. Eu tenho guardas pra matar ele fácil. Eu vou jogar o príncipe que eu tenho que deixar circular o elixir. Não tem jeito. Tem que jogar. Vou colocar um golem aqui. Bom, que eu vou jogar meu príncipe da estrela atrás. Vou jogar uma bola de fogo, mano. Bola de fogo? Peraí que eu vou jogar uma bola de fogo. Vou jogar um tornado. Beleza, ó. É, foi ruim não. Calma aí, calma aí. Zap aqui, ó. Ai, errei o zap. Caraca, mas esse zap aí foi trova, hein. Agora vamos ver. Acho que os golemitas vão sair vivos. Nossa, o mago. O mago é brabo, hein, velho. Mas o mago vai focar no bebê. O bebê dragão juntou todo mundo. Ah, o cavaleiro dele ali, mano. Já tamo tomando, velho. Tamo tomando, velho. Ah, a gente tem que considerar, galera, que a gente não joga há muito tempo. Nossa senhora, mano. Meu Jesus do céu. Vou segurar a mini peca. Segurou bem. É, não. A gente tomou quase nada de dano natural. É, tá bom. A gente só gastou 1.800 de elixir pra defender esse combo. Vamos fazer um combo boladão, que a gente vai com tudo. Vamos. Vai ter que jogar uma bruxa. Eu tenho como colocar na bruxa aqui, eu acho. Boa. Nossa, boa, mas... Só pra limpar. Peraí, vai dar bom, eu acho. Não. Não. Não vai não. Não vai dar não. Bom, sem o meu gigante, você tem que botar o seu golem. Mas tem que virar o elixir. Vai dar, vai dar... Tá. O problema é a bruxa, que a gente não tem nenhuma carta que fique limpando. Eu tenho relâmpago, eu acho, pra limpar. Porque eu esperei colocar mais coisa. Porque a bruxa... Nossa, mano. Não, agora deu ruim. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. Tá segurar aqui. Vou jogar aqui uma flecha. Ó, pra guardas eu tenho defesa. Ó, tamo tomando do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Tá difícil o bagulho, véi. Mas os caras querem vir pra ter essa turma, mas eles querem ser desumildes. O negócio é desumildade, vambora. Eu acho que eles querem ser desumildes e agora chegou a vida. Aqui não, meu Deus. Você tem zap? Só porque é só o seu número de solatizar. Não, eu tenho bola de fogo, vou jogar aqui em cima de tudo. Não adianta nada a bola de fogo. Eu sei, mas, véi, pelo menos dá uma bola de fogo lá. Caraca, muito forte os caras, véi. Os caras tão muito fortes, mano. Tá sem noção isso aí. Só tô expomando tropa agora. Eu também. Vamos lá, que bagulho é louco. Ah, meu Deus. Não dá nem pra parar os caras, mano. Vai botando tudo, vai botando tudo. Dá um zap aqui, ó. Zap, 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 zap. Olha isso, não dá nem pra passar, mano. Olha isso, mano. Não dá pra passar da bruxa, não, mano. O problema todo do deck dos caras foi a bruxa. A bruxa parou tudo, mano. A gente não tinha nada pra parar a bruxa. Literalmente nada. E por mais que a gente jogasse aqui, nada passava, mano. É, não deu, não deu. Acho que se a gente jogasse três, a gente ganharia zero. Não sei porque que ele disse isso. Não, a gente ganharia... Vamos agora pra final do x1, rapaziada. Final do x1. Chegou a hora. Hora do chão! Agora é a hora da verdade. Tem um convécio secreto aqui. Eu nem sei o que eu tô fazendo, velho. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Agora é a hora da verdade. Caraca, eu gostava muito da carta. Sabe qual carta? Mineiro. Mineiro era zica, mano. Caraca, tu matava muito com mineiro. Lembra? Sim, eu matava muito com mineiro. Era maneiro, velho. Puxadão de mineiro. Isso é mineiro, uai. Igual do queijo, uai. Caraca, tem cara com 7.100 troféus já, Bruno. Caraca, caraca. Na nossa época era 6.100, mano. Vai, chama pro x1. Você tá copiando o deck do suporte global? O miserável é um gênio. Cara, você é muito ratão, velho. Eu tô usando os meus aqui da raiz aqui, velho. Olha o meu canal Playhard. Tá copiando o deck do ranking, velho. Eu vou te destruir com o deck do ranking. Bora, meu parceiro. Cara, eu nunca usei as cartas. Você tem as cartas? Eu tenho, mas eu nunca usei. Como é que você tem elas? Fala que eu não tô jogando. Eu tenho, porque eu liberei, né? Isso que ele fala que não tá jogando. Não, ele joguei uma vez semana passada. Gravei até um vídeo. Aham, sei. Eu sei de algumas coisas, mas sei de poucas coisas. O problema é que eu não posso dar aqui o meu spoiler que vem. Eu quero ver que vai. Você vai ficar em choque. Tem carta aqui que veio e lançou pro Clash of Clans. E lançou agora o Clash Royale há pouco tempo, mano. Eu acho que é o Dragão de Raio. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ó. Eu espero que tenha pouca vida. Uuuu, tem pouca vida. Que vacilo. Pera aí, vamos lá. E olha o que eu vou fazer ainda. Ó, esse aqui é a raiz, hein. Ó. Nossa, ativou a torre do rei. Mas não ativou, porque tu errou. Você é burro. Caraca. Não, é porque o teu gole tava muito... Tu errou, tu errou. Tu errou, tu errou. Vazeiro, Leirado. Acho que eu ia fazer. Ativei, seu otário. Agora eu ia destruir sua torre também. Mas tá ativadora. Vambora, rapaziada. Sente só o drama. Olha, o Lenhador é muito brabo, mano. Matou um guarda, velho. Como que ele é brabo? Ele é brabo que você não vai conseguir nem encostar na minha torre. Cala lá, guardinha. Deu um tapa. Como que vamos? O Jelly jogou uma carta que ele achou que eu ia ficar em choque. Calma que eu vou ter que defender essa bandidona dele. Ai, o príncipe já foi mais forte, hein. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora a gente faz assim, ó. Nossa. Nossa. Essa porrada aí na sua cor, hein. Jelly Classy segurou o que sabe. Golem avançando, meu parceiro Playhard. Pior que eu não tenho defesa. Não tem defesa e vai ficar mais em choque. Vai ficar em choque. SHOQUE. Você vai ter que... Meu Deus do céu, tá muito ferrado, Bruno. Será que eu estou? Você acha que você está assim? Acho que eu estou também. Acho que você está também. É verdade. Eu perdi a torre. Ainda vai perder isso aqui. Vai perder da vida, meu parceiro. Vai perder tudo. Vai perder tudo, não. Vai perder tudo. Não, infelizmente. Como é que eu perco tudo se eu não tenho nada? E a vontade de chorar é inevitável. Isso que eu quero saber. Ah, coitado. Que fofo. Brau na torre. Ih, agora deixa enfurecido. Brau. Meu Deus do céu. Brau de novo. Tô nem aí. Agora eu vou espamar, velho. Já faz assim. Sai daqui. Já puxa aqui, ó, pro meio. Não sei o que esse bicho faz. Ele já solta aquele raio, assim. Mas ele solta raio, é tipo um zap. Calma, meu parceiro. Ele é tipo um zap. É tipo um zap. Infelizmente, espamar tudo não vai resolver nada, meu parceiro. Porque a vida é assim. Não resolve nada quando você espama tudo. É. Vamo lá. Jogamos aqui. Jogamos aqui, ó. Só precisamos segurar 10 segundos, galera. 10 segundos. Nossa, eu não sabia nem quanto que dava de dano no... Agora é bandida. Vou jogar esse advogado. Vou jogar tudo agora. Caralho, você gastou muita tropa agora, hein. Eu não tenho nem como defender. Brau. Nossa, bandida. Ainda deu dano logo. Cala a boca. Eu tô brabo, mano. Ai, ai. Como os velhos tempos. Que isso, seu atalho. Eu ganho a bataceta toda hora. Pode botar todos os repens no meu canal. Já ganhava do gênero. Ai, ai, mano. Muito bom. Muito bom lembrar os velhos tempos. Quero ver esse x1 no Clash of Clans. E no Free Fire. E até botar o... Até botar o alto pra virar o Super Homem. Galera, deixa o like aí no vídeo. Engraçado demais jogar um Clash Royale. Quem ainda joga, manda nos comentários. Quem não joga e gostou do jogo, procura aí pra baixar, velho. Que é um jogo muito da hora. A gente jogou durante muitos anos. É verdade. Dois anos, no caso. Mas dois anos é bastante tempo de jogo. E galera, não esquece também de se inscrever no canal. Porque a gente bateu 3 milhões de inscritos. Então agora a meta é 4 milhões de inscritos. Então se inscreve, manda pra todos os seus amigos. E também segue no Instagram, velho. Que a gente tá com quase dois milhões. Não tão quase assim, mas mais de um milhão. Então já é quase dois. Então segue lá também. Quase um milhão é quase dois. Quase dois. Porque a gente não vai voltar pra um, né? Então a gente vai pro dois agora. Segue lá. Tamo junto. Valeu, galera.